Nesse vídeo, vamos fazer um verdadeiro desfile de estilo, mostrando as roupas femininas mais lindas da estação. Tome-se membro do nosso canal e confira várias atualizações e dicas de moda, além de outros benefícios disponíveis para membros. Se você está querendo renovar o seu guarda-roupa e ficar por dentro das tendências mais irresistíveis de moda, com certeza esse vídeo é pra você. Se você quiser dicas de lojas, fornecedores e mais dicas de moda e do universo feminino, confira o nosso blog que está na descrição do vídeo. Deixamos várias dicas incríveis lá pra você, depois dá uma conferida lá. Você também gosta de estar sempre elegante na moda? Gosta de acompanhar as tendências e ficar super moderna? Deixa pra gente nos comentários. Nós queremos saber se você gosta de acompanhar as tendências para que possamos trazer mais looks incríveis pra você. Esse ano a moda está vibrante e cheia de opções que elevam o estilo a um novo patamar. São várias opções de looks para ficar moderna e na moda. Os vestidos florais estão mais românticos do que nunca, trazendo uma explosão de cores e padrões que são perfeitos para qualquer ocasião. Desde um passeio no parque até eventos mais especiais. Os conjuntos também continuam em alta, oferecendo uma praticidade chique. Essa tendência permite criar looks sofisticados sem muito esforço, garantindo um visual super fashion. As calças também não saem de moda e podem ser combinadas com blusas femininas que ganham destaques em seu visual. As calças também não saem de moda e não saem de moda. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.